Ué! Parece que é pra fim. Ué! Um tubar é enorme! Elia, segura devagar, não perde. É, deixa ele cansar mais. Rapaz! Que coisa linda! Não, não, não! Ai, Elia! É,osion! É, hugelyune. Aqueी! Smствие! 牙obão! Mano! É, béni! É... Tá vendo? Eles também. Opa! Opa! Mais um! Ué, parece que não é três pintas? É assim, pequenininho. Peraí filho, peraí filho, que você vai para a vida. Vamo lá. Você, o ano que vem você tá bom. Um pequeno ainda, vamo lá. Já vimos lá. Fazendo um zoguinho, bichinho. Ó gente, a ceva. Lembra daquela ceva que eu tinha feito o vídeo? Pus um tratinho aqui e já tá surtindo efeito. Ó o Flamengo! Quietinho rapaz, não joga água em mim não. A sorte que é Flamengo, rapaz. Se fosse o três pintas eu ia levar. Vou levar uns piauzinhos para fazer um frito. Flamengo eu não sou muito enxergado não. Tá aqui gente, ó. Opa! Já foi embora. Vamo lá! Aê, seu negócio. Piauzão. Que que é? Haha! Três pintas. Aô, piauzão bonito! Não, esse vai para a caixa. Ó gente. Piauzão. Vamos lá, gente Eles estão aqui Eita, bitelo Olha, rapaz Piauzão, meu Espera aí, rapaz Olha, bichão bonito Vamos lá, gente A gente está perdendo bastante puxada aqui Nosso pacuzinho pequeno São filha da mãe para roubar isca E o milho meu está bem molinho Na caída eles puxam, quer ver? A gente já sabe, quando é Quando pega no fundo, a gente sabe que é piau Pacu também pega no fundo, mas Quando é na caidinha, geralmente é pacuzinho Quer ver? Ele pega e já dá uma carreira, quer ver? Esse deixaram ir para o fundo Agora há pouco não estavam deixando a isca ir para o fundo Eita, esse é grande Esse é grande A linha minha é meia forte Que três pintas bonito Olha Opa, vamos lá Esse é grande Esse é grande Eita, anzão grande Rapaz, espera aí Vou pegar você com todo respeito Escapou Peguei Rapaz, do céu Olha, ele cortou a linha aqui Olha o anzão na boca dele Opa Olha o tamanho do piau Mais de palma Ai, cutiu pegou minha linha ali Solta, solta na água Já soltei Não soltou não? Ah, tá Aí Pode ir, pode ir Pode pegar, Elissa Bolou tudo Eita Pode jogar Pode puxar, vai Pode puxar, Elissa Não brinca não que perde Isso Eita piazão bonito Olha Aí, rapaz Aí sim Meninos Cuidado, ó Vem pra cá Porque senão você vai Isso, mostra aí Aê Prontinho Pulou aqui dentro Ué, esse não é a três pinta Ué, que piau é esse, meu? É uma pinta É um mestiço Ué, esse não é a três pinta, não Quieta, quieta piau Ó Não é a três pinta, não Piau diferente Piau diferente Oia Vamos lá Bicho brabo, menino Oia, oia Oia, oia Eita, bicho bonito Você gostou da pesca de piau, viu? Não é pequeno não É, é bom É, gente A ceva está Despertindo efeito Ó A cevinha aqui já está dando peixe Aê Esse é o três pinta, meu irmão Aqui, gente Vamos lá Pegou Perdi minha puxada Tão gostoso, rapaz É, né? Ah, mas ó Ah não, cortou um zoldão Cortou, ó Cortou em cima, rapaz É Não dá pra entender Coiano, como é que tu pega esse pacu safado Sem vergonha Olha lá, agora, hein Coiano, Elias Não pega antes de bater no fundo Assim, geralmente é pra cu Será que o bicho não para de encontrar? Não Ah Eita Eita Piau grande É piau Nossa Que isso Eita Piau Pibelo, menino Por isso que ele cortou minha olhinha Aquela hora Está engolindo o anzol Deixa eu tirar logo É Gordo Não é o três pintas, não É do outro, ó É aquele branco, né? Olha aí Olha aí Olha lá Vamos lá Olha a varinha Elias, segura Segura essa Está comendo frição Então vai estar furar essa feição sua Não, eu preciso, né? É Nossa Vai enrolar na linha Vai, tira, tia Vai, tira Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Aquele seco lá, viu? Você põe um arco em volta assim, olha Para você tirar Tem uma redinha Você pega essa redinha Enfia assim, olha No chão, hein? E passa a redinha Tipo um picarezinho E tira E põe dentro do barco, olha Tinha vez, viu? Tinha mais de 30 treinhas Naquele lá dentro Já pensou? Só que tinha uma coisa, viu? O seco é Tinha uma coisa Um defeito Pode falar, tia Que eu estou filmando ele ali Defeito de? É o seguinte Ele pegava enquanto era novo Nossa, tia Elias É grande mesmo Não deixa embolar aí, não Sim, pode falar, tia Enquanto era novo Ué Parece que é papo Ué Isso é um parê enorme Elias, segura Devagar Não perde É, deixa ele cansar mais Rapaz Depois não soltar, cara Que coisa linda Não, não Não, não Ah, Elias Quebrou Tinha que pegar Puxar Que tucuna enorme Não, não quebrou não Elias Só escapou Tá bom, tá bom Aí pega de novo Esqueta a cabeça Rapaz Não, não quebrou não Não, não quebrou não Não, não quebrou não